Fala galera, tudo bem? Bom, mais uma noite aí que a gente tá colocando um novo vídeo no ar, com novos joguinhos. Nós aqui do QG Bustilhas estamos sempre trazendo umas novidades, principalmente agora nessa época que a gente tem que fazer um retiro, né, nas nossas casas. Então, aqueles momentos ociosos onde a gente não sabe o que fazer, uma boa opção são os board games, que além de distrair você, sua família, a gente vai estar esses dias postando jogos que você pode jogar sozinho, que você pode jogar em dupla ou, de repente, com mais pessoas da família. Então, hoje a gente... Ah, não esquecendo, gente, você que tá assistindo o nosso vídeo, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhem, comentem e, por favor, gente, se inscrevam. Tem um monte de gente assistindo, mas eu não tô vendo tantas inscrições assim, gente. Ajuda aí, por favor, né? Então, agora vamos falar do novo jogo que chegou hoje no QG Bustilho. É o Santorini. Eu vou ser bem sincera que eu amo a Grécia, apesar de não conhecer, mas quando eu vi isso aqui já o olhinho brilhou, né? É um jogo que vem da Galápagos, tá? É... Aqui na caixa ele fala pra gente... Cadê? Onde que eu vi aqui? Aqui atrás. Ele é pra maiores de oito anos, eu posso jogar de dois a quatro, tá? Então, de repente, só tem você e seu marido, você e uma amiga, um amigo em casa, pode estar jogando. E é legal porque são joguinhos bem rápidos, então a média de um jogo deles é vinte minutos, ok? Então, vamos abrir aqui... E aí, vamos ver o que que vem nessa caixinha aqui. É uma caixa bem bacana aqui, bem colorido. E aí, vamos ver o que vem nessa caixa bem bacana aqui. Então, abrindo aqui, então a nossa caixa... Então, aqui vem tudo separadinho, essas caixinhas aqui. Vou falar pra vocês, mostrar pra vocês aqui como que... O que que vem. Então, nós temos três embalagens aqui. Essas embalagens, elas contêm as partes da casa que você vai montar. Não sei se chama casa. Então, essa daqui é a base, seria o primeiro andar, né? Depois tem esse segundo aqui, que seria o segundo andar. O terceiro andar, que é essa embalagenzinha aqui, tampinha aqui. É mó bonitinho isso aqui. E aí, por último, vem o topo. Lembrando, gente, que nós vamos fazer um próximo vídeo, onde nós vamos mostrar pra vocês a aplicabilidade do jogo, como funciona, com as regras, tudo direitinho. Hoje, realmente, é mais pra abrir, tá? Aqui são os trabalhadores, então, nós temos os trabalhadores cinza, branco, essa cor aqui. Tem esse daqui, que é uma corzinha um pouquinho mais escura. E tem o azulzinho, tá? Aqui também nós temos as cartas. Essas cartas, pelo que eu andei dando uma olhada por aí, ela vem com os... Como chama? Os deuses do Egito. Então, nós temos Apolo, Artemis, Atena. E aí, cada um desses serve... Eles têm um... Vai te dar um poder. Então, você vai sortear essas cartas. E aí, aqui, você vai conseguir ter um poder diferente. Tá vendo aqui no finalzinho da carta? É muito legal isso aqui. E é bem bonitinho. Olha os desenhos, que fofura. Aqui, o deus grego. Muito bonitinho, né, gente? E é uma carta bem bacana, tá? Do outro lado, ela vem com outro desenho. Tá? Então, pra você, no momento de sortear, realmente pegar uma carta e ser uma surpresa. E aí, aqui, nós temos a parte do... Pra montar mesmo o seu tabuleiro, certo? E nós temos também o manual com as instruções do jogo. Então, aqui, vem todas as informações, como que a gente vai fazer... Vai montar o nosso tabuleiro aqui. E as regras do jogo. Tá dando pra vocês verem aí? E é isso, galera. Essa daqui é o novo jogo Santorin. Ele parece ser muito legal pra jogar. Tá? Esse tabuleiro aqui dele é muito legal. Então, você vai colocar teus bonequinhos... Teus trabalhadores, né? E aí, você vai construindo a sua cidade no tabuleiro, de acordo com as regras. A gente vai explicar. E aí, vai ser bem bacana esse jogo. E é um joguinho rápido, porém, é um jogo de estratégia. Então, gente, bota a caraminhola pra pensar. Ok? Gente, então, essa daqui foi a abertura do jogo. A gente vai fazer um próximo vídeo, tá? Pra explicar bem as regras. Vou dar uma líquida aqui no manual, tudo direitinho. A gente vai colocar um joguinho também no ar, pra vocês verem como que é a dinâmica do jogo. E eu, mais uma vez, peço pra vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilhem. E não esqueçam, por favor. Gente, por favor, compartilhem. Vamos se inscrever também, tá? Galera, é isso. Até a próxima. Muito obrigada pela atenção. E aí, a gente se encontra, porque vai ter muito jogo pra gente aí, por esses dias, ok? Até mais, gente. Tchau, tchau.